Olá pessoal, hoje eu trago aqui uma receitinha de rocambole de comida no forno e primeiramente eu vou fazer a massa, primeiramente eu vou estar usando 250 ml de água ó, 250 ml de água vou estar usando duas colheres de óleo a pontinha de uma colher de sopa de sal vou estar usando duas colheres de vinagre, colher de sopa, tá? agora a gente vai colocar o trigo até dar o ponto da massa pra gente sovar na mão agora a gente vai colocar as mãos pra sovar bem essa massa e vamos colocar aqui na bancada agora vamos sovar essa massa aqui até ela ficar bem lisinha aqui nessa bancada, bem lisa e seca vai colocando trigo nela aos pouco até você ver que ela não tá grudando nas mãos mais mas sempre aos pouco pra não você colocar muito trigo e ela ficar dura por isso que não tem um tanto certo de trigo porque você vai colocando assim, ó até ela ficar bem lisinha ó, nossa massa já tá bem lisinha já olha pode ver que ela não gruda mais na mão agora a gente vai pegar essa massa e a gente vai esticar ela tô usando um rolo assim, ó pra esticar essa massa o segredo agora, pessoal, é esticar bem essa massa deixa ela, nesse caso, começar a grudar embaixo você passa um pouco de farinha, ó vai passando um pouco de farinha pra não grudar e é só meio esticar ela o máximo que der pra você esticar depois que você esticou bem ela a gente vai cortar ela bem certinho com uma massa de pastel se você quiser fazer com a massa de pastel também aí você faz mas eu tô fazendo já a minha massa mesmo aí é só deixar ela certinha depois de esticar ela agora a gente vai entrar com presunto e mussarela ó, vou tá usando aqui, ó mussarela, presunto vou tá usando tomate sem pele azeitona, orégano primeiramente a gente vai colocar ó, assim o presunto então você completa com presunto agora a gente vai apanhar uma camada de mussarela da mesma forma que a gente colocou o presunto depois de ter colocado o presunto e a mussarela a gente vai vir com o tomate ó, sem semente e vamos colocar azeitona e orégano ó, coloca orégano aqui por cima agora a gente vai enrolar ele ó, vamos enrolar como se enrola né, arrancambole veja não vou cortar aqui pra vocês verem olha como que fica aí aqui você vai pegar e vai dar uma apertadinha pra ele não abrir aí você vai pegar uma faca e vai fazer uns cortinhos assim aí a gente vai passar o ovo aqui em cima olha pessoal rendeu eu fiz dois mas rendeu só ainda sobrou massa agora eu vou passar o ovo aqui em cima com o ovo batido só a gema a gente vai usar um papel e a gente vai passar em todos eles depois de ter passado uns dois rocambole de carne moída de presunto com mussarela vou levar ao forno por uns 30 minutos até dourar e assim que dourar está pronto eu volto mostrar pra vocês pessoal depois de meia hora no forno ó como ele ficou vou cortar aqui pra vocês verem ele fica bem crocante porque eu gosto de mostrar tudo aquilo que eu faço viu pessoal eu gosto de fazer e mostrar olha como que ficou ficou uma delícia olha depois que ele dá uma estriada gente fica muito bom então tá aí pessoal o meu rocambole de presunto e queixo no forno fica uma delícia faça aí você pôr um lanchinho de sábado ou um lanchinho da tarde fica uma delícia e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um like se inscrever no meu canal ativar o sininho e até mais com novos vídeos fica todos com Deus tchau tchau